Olá, Ferreira Neto! Viva o esporte! Hoje o projeto é Vivendo o Melhor! Kickbox com ele, o mestre Laércio Nunes. É um projeto que eu só tenho muito a agradecer, agradecer para o meu trabalho, a Deus, a minha família, a minha esposa, que é a minha parceira, a essa pessoa maravilhosa que eu tenho do lado, que é o professor Nauta, a doutora Paula, que é a minha realizadora junto comigo. E a gente, como disse, quem faz o bem, recebe o bem. E, com certeza, a gente está tentando retribuir um pouquinho daquilo que eu recebo todos os dias da minha vida, que é só bênção, só alegria, fazer o que eu amo, o que eu gosto, e que a gente pode, por que não, contribuir um pouquinho para as pessoas que, tanta gente que necessita e precisa disso. E hoje os meninos recebendo o certificado. É um orgulho hoje, somos os primeiros da nossa turminha, que está tendo o prazer de graduar a faixa amarela, e, se Deus quiser, vamos chegar à faixa preta, que esse é o objetivo do projeto, é nunca terminar, sempre continuar. Bom, esse projeto começou a partir de uma ideia minha, do mestre Laércio, em dar uma oportunidade para as crianças que hoje vivem em situação de vulnerabilidade social e onde o tráfico ainda, infelizmente, tenta impor o seu poder nessas famílias. Esse projeto, ele é um projeto social. Se não formar campeões, pelo menos estará formando homens de caráter, mulheres de caráter. Sim, campeões, talvez a gente tenha aqui alguns, mas apenas como resultado do esforço de cada um. Mas o nosso maior ideal é dar a eles, de verdade, uma oportunidade de vida e mostrar que há outros caminhos do bem a serem seguidos e que o esporte sempre será um bom caminho a se trilhar. Esse projeto pode ser ampliado? A gente depende de patrocínio de padrinhos que possam, então, apadrinhar cada criança. Para cada aluno, a gente teve, então, um padrinho que deu todo o material para que eles pudessem fazer as atividades totalmente equipados, com segurança e respeitando todas as regras para que não haja qualquer tipo de lesão às nossas crianças. Eu agradeço a cobertura de vocês, o apoio da imprensa e dizer a minha felicidade nesse momento de acreditar nessas crianças e acreditar que, sim, é possível se fazer o bem em qualquer local, desde que a gente esteja disposto a isso. Nossas crianças apenas precisam de oportunidade e de bons exemplos. E não há exemplo melhor aqui no nosso estado, na nossa capital, do que o mestre Laércio e o grão-mestre dele, que é o mestre Nilson. Eu agradeço a vocês e agradeço sinceramente a oportunidade que Deus está me dando. Primeiro, o que eu achei foi, tipo, tem uma oportunidade, então eu vou lá. Porque se eu gostar, como vocês fizeram no primeiro dia, se não gostar, pode ir. Quem gostar, pode ficar. E eu fiquei. Como menina, você se sente envergonhada de lutar? Não. Eu acho normal, porque nunca disse que foi só para menino, sempre foi para os dois. Eu sinto orgulho e felicidade. O projeto iniciou-se através da iniciativa da doutora Paula e do mestre Laércio e nós abraçamos o projeto como um grande objetivo de vida. Dar oportunidade não àqueles que estão perdidos, mas àqueles que merecem. Bons alunos, que são exemplo na comunidade, exemplo na escola e que realmente podem fazer diferença nas comunidades onde eles moram. Então, foram escolhidos alunos com bom histórico escolar, bom histórico familiar e campeões eles já são. Porque antes mesmo de treinar conosco, já são exemplo na comunidade onde moram. Então, não tem conceito de campeão para mim maior que esse. E, certamente, serão campeões na vida e no esporte, porque campeão não é aquele que ganha uma luta. não é aquele que ganha uma medalha, é aquele que nunca desiste. Mais de luta? 3 1 A dor não existe nessa academia? A dor não existe nessa academia? 2 O fracasso não existe nessa academia? O fracasso não existe nessa academia? 3 9 Eu forjo o meu caráter, consoal e sacrifício? Eu forjo o meu caráter, consoal e sacrifício? 10 Eu quero, eu posso, eu consigo? Eu quero, eu posso, eu consigo? Agora bem forte, eu sou o campeão! Eu sou o campeão! Eu nunca desisto! Eu nunca desisto! Eu nunca me rendo! Eu nunca me rendo! Parabéns a vocês! Obrigada! 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 Obrigada!